Cleverson, quem foi o elo mais forte no seu time e quem foi o elo mais fraco? Eu achei, com perdão, mas eu achei a ideia incrível, porque eu, pensando em desenho animado, então eu achei que combinaria e elas também foram, combinaram e consentiram com isso, mas eu não tenho como indicá-las como um elo fraco nesse desafio, exatamente por isso, pelo queijo suíço, então eu me indico como um elo fraco. Eu acho que eu estou, sim, me arriscando muito. Se eu tiver que sair ou se eu tiver que ficar, quem vai decidir é o Bud. Tá, e quem foi o elo mais forte? Eu aprendi muito com as duas hoje, principalmente com a Rita, mas hoje eu indico como destaque do meu grupo a Yara. Yara, como se sente ao ser indicada como o elo mais forte por ele? Concordo com ele, eu acho que hoje eu fiz um bom trabalho, eu me indicaria como um elo mais forte também. Excelente. Sabe, uma grande liderança vem com grandes responsabilidades e é preciso delegar funções e essas coisas, mas também é preciso demitir pessoas quando você é líder. Então, quem você demitiria do grupo hoje? Ah, acho que pela limitação na hora de cobrir o bolo e de cortar e nivelar. Eu indico o Cleverson porque foi a hora que Rita teve que chegar junto para ajeitar e deixar de uma forma mais perfeita. Rita, lembra do primeiro episódio quando você disse, eu sou mulher, não consigo abrir a pasta? Lembra? Rita, pensa o quanto cresceu de lá para cá. Eu fico mais feliz de poder ter continuado para mostrar isso, porque eu sempre falo que o que eu mais quero é o seu sim, é a aceitação. Rita, quem você acha que foi o elo mais forte hoje? Foi a minha líder, nossa líder Yara. E quem foi o elo mais fraco? O Cleverson, ele tem muito, ele aprende fácil, rápido e algumas coisas ele ainda não sabe, porque a gente não sabe muita coisa na vida. Ele correu atrás, ele se esforçou, ele... Isso que eu acho importante, é aquele que não desiste, é o que persevera. Mas ele foi o elo mais fraco? Foi só um pouco, chefe. Ok, vamos para outro grupo. Eu vou começar pela líder. Então vamos lá. Cada um teve a sua parte e só teve uma falha no bolo, que foi o piping gel. E eu sugeri grudar os bonequinhos antes e colocar o piping gel depois. Ih, ai, me perdoa. E aí a Manu foi com segurança. A Manu fez do outro jeito. Ok, então a Manu foi o elo mais fraco. Quem foi o mais forte? Eu acho que o ponto forte... Eu não sei. Não tem elo forte? Não. Porque eu posso mandar dois para casa. Não, cara, calma, 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 vamos. Tá, eu vou me apontar, embora eu não sei se realmente... Porque eu fiz uma coisa aqui no bolo, eu me apaixonei, que foi o tubarão. Você é o elo mais forte, Manu é o mais fraco. Em alto e bom som, eu entendi. Manu, o que você acha? O problema, na verdade, foi que as modelagens foram coladas, elas pesaram e puxaram um pouco do gel. Por isso ficou aquela impressão. E aí quando começou a cair, eu fui lá, coloquei uns palitos e aí tudo segurou. Então a ideia foi minha sim, do erro do bolo. Mas se a Tati achava que era para passar depois, talvez como líder, era só ela falar. Não, não vai ser passado antes, vai ser passado depois. Na mesma hora eu teria feito isso. Ela não teve essa posição. Mas eu me indicaria como elo mais forte do grupo. Eu que fiz todas as modelagens. Então eu acho que eu consegui dar a vida para o bolo. Acho que foi realmente o que fez muita diferença com a expressão de cada bichinho, como você mesma elogiou muito. E quem foi o mais fraco? Como o problema que a gente teve foi com os personagens que começaram a descer, eu apontaria o Luiz porque ele colou só o personagem direto no gel, achando que o gel ia colar. E eu comentei na hora, Luiz, é muito perigoso isso pesar, essas algas são pesadas, os bichinhos são pesados, tem que ir enfiando palito. E ele me escutou, foi e começou a colocação, a gente foi colocando. Mas já tinha descido e aí fica um trabalho manchado. Luiz? Pelo jogo, nessa altura, eu me indico como elo mais forte porque eu fiz de tudo um pouco também, eu tive segurança em tudo. Com relação ao elo mais fraco, eu indicaria a Tati. Eu percebo que ela ficou mais focada no tubarão e aí o resto dos elementos ele ficou mais eu e Manu. Eu, no seu lugar, também colocaria a culpa na líder. Então, vamos descobrir qual bolo foi o vencedor hoje. Porque tenho que dizer, foi por pouco, bem pouco. Paulo, qual foi o seu preferido, o um ou o dois? Eu me identifico mais como sendo do mar com o bolo que eles fizeram. Eu acho que meus filhos iam gostar mais se fosse uma festa que eu fizesse para meus filhos. Fabíola, o que acha? Do meu ponto de vista, eu acho que a imperfeição do queijo foi menos grave. Quando eu vi, o bolo nem tinha reparado nisso. Então, por esse motivo, apesar de eu ter gostado muito do bolo dois, eu voto no bolo um. Eu gostei muito do bolo um. Uau! Temos um empate aqui? Bom, então eu vou desempatar. Ai, meu Deus! Bom, o bolo vencedor. No fundo do mar. E o grupo que está salvo. E não vai embora pra casa hoje. É... Um. Ai, meu Deus! Amém! Obrigada! Quase morri, né? Pensei realmente que o tubarão ia se dar bem nessa situação. Ai, senhora, obrigada! Parabéns, pessoal! Obrigada! Mesmo tendo colocado queijo no bolo... Nunca mais o queijo no bolo. Ainda assim é um bolo. Trauma o queijo. Não tinha nenhum elemento caindo dele e o trabalho estava um pouco mais limpo. Muito obrigada. Tiveram sorte. Provem que vocês podem mais. A gente vai provar. Estão salvos pra sala de espera. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, gente. Parabéns. Vai? Vai.